Bebe, queria que você desse uma mensagem para a torcida do Vivo Franca, para a imprensa, comentasse essa sua saída, que teve muita especulação, muita gente comentando diversas coisas, queria que você desse a versão oficial do motivo da sua saída e comentasse o que você espera para a sequência da sua carreira. A decisão minha foi difícil porque é uma coisa que está vindo já há muitos anos comigo, já de estar jogando, nunca parando, nunca pensando no meu corpo e eu tive que tomar essa decisão porque estava com muita dor, meu corpo não estava respondendo legal, não estava conseguindo recuperar e se eu não consigo jogar o meu melhor, não vou render. Se eu não estiver rendendo em quadro, não vou conseguir dar o meu melhor para a capacidade, da expectativa que eles têm em cima de mim para o time de Franca. Então eu achei melhor parar para me recuperar, eu também fisicamente, mentalmente, porque nunca tive férias, nunca passei por, parei para pensar em mim mesmo, então foi uma decisão meio difícil de me tomar, mas eu tive que tomar mesmo porque eu estava vendo que eu estava entrando num buraco de cansaço, de estresse mentalmente, do corpo e foi assim que eu tive que tomar essa decisão. foi difícil para mim e está sendo difícil para mim, mas eu acho que eu não quero perder o gosto do jogo que eu tenho, eu acho que quando a gente se estressa, não joga mais com amor, não tem mais alegria de jogar, não fica legal, daí você não tem mais ânimo. Então para me recarregar a bateria e ter essa energia de novo, eu preciso dar uma relaxada, dar uma respirada um pouco, pensar em mim, e é difícil para mim também, né, cara, largar o time na mão, um time de tradição, né, mas no momento a torcida pode até perguntar por que que eu não tento, né, é tipo assim, eu posso ter certeza que eu estou tentando, isso aí já faz tempo, não é uma coisa que veio da noite para o dia, eu falei, vou parar hoje, é uma coisa que já está vindo comigo já há de tempo, e o meu corpo arriou mesmo, não consigo, minha cabeça não está deixando, então eu estou saindo um monte de coisa em mim, no meu corpo, não, eu acho que eu sou um cara saudável, não posso ficar doente toda hora, eu acho que isso aí são efeitos colaterais que vão dando do excesso de treino, do excesso de exercício, que vem ao longo dos anos. Então, eu acho que para mim está sendo importante isso aí, está sendo difícil, mas eu acho que quando eu falo e quando eu estou tomando uma decisão, eu estou me sentindo bem disso, então eu acho que vai ser uma coisa positiva para mim para o futuro até, até para mim poder voltar, né, eu não tenho nenhuma ideia de sair da cidade em Franca, eu não estou ficando em Franca, tanto que a gente vai ficar aqui, a família toda vai ficar aqui, e eu queria pedir desculpa à torcida mesmo, porque infelizmente aconteceu aqui, nesse ano, né, vai ficar na história da minha vida, vai ser isso aqui, é uma coisa que eu vou ter que levar sempre para o resto da minha vida, mas é uma coisa que estou sendo honesto mesmo, né, estou honesto mesmo comigo mesmo, da torcida, com o grupo, né, tanto que eu tive que abrir mão do meu contrato para não prejudicar o time, para poder contratar um outro, né, eu acho que fui muito honesto com a diretoria, com o Teixeira, com o Hélio Rubens, eles entenderam super legal isso, então, tipo, acho que não teve problema nenhum na ambas das partes, eu acho que a organização, o time de Franca me ajudou, entendeu a situação, e pretendo ficar aqui, pretendo voltar, pretendo mostrar o basquete que eu estava jogando no Paulista de novo para eles, e não sei como vai ser o ano que vem, de repente eu vou voltar aqui, de repente o time de Franca me aceita, eu não sei, mas a verdade é que eu estou sendo honesto com a torcida, com a cidade, não quero que a cidade, eu também, não quero que a cidade pense que só vim aqui eu pegar dinheiro e só ter uma passagem para o Franca, acho que a cidade me recebeu muito bem, fiz vários amigos aqui, isso aí é o que vale, a minha amizade, o respeito que a cidade, a população deu por mim, a minha família, a minha filha na escola, a minha esposa na rua, quando anda, o carinho que o pessoal fala comigo, então isso aí não tem preço, então acho que peço desculpa mesmo do fundo do coração, porque não consigo, o corpo não está respondendo, mas infelizmente tive que tomar essa decisão, tá, mas eu acho que agora é bola para frente, vou seguir minha vida com minha mulher, vou refletir, vou curtir um Natal que eu não curto há 17 anos, vou curtir um ano novo que eu não faço há muito tempo, eu acho que eu vou fazer coisa diferente um pouco agora, só para dar uma refletida mesmo, para organizar minha vida, né, e eu acho que para mim poder recarregar essas baterias de novo, para ter gostado do jogo de novo, eu acho que não sou o primeiro atleta que acontece isso, meu segundo, eu não vou ser nem o último, acho que todo atleta passa por esse processo, é difícil mesmo, entendeu, adaptar, a gente fala, ah não, vamos lá, vamos fazer, vamos, você consegue, é só uma fase, não é uma má fase, quando chega uma situação dessa, cabeça não está boa, não adianta, entendeu, acho que não adianta tomar um Red Bull, não adianta você treinar mais, parece que não responde o corpo, não dá a sensação nenhuma de vontade de estar no ambiente e também não é legal, eu também estar no grupo, eu tenho que respeitar o time também, querendo ou não, tem vários jogadores que são pais de família ali, acho que não vai ser legal eu passando mal e trazendo essa atitude, às vezes arrumando uma discussão, alguma coisa, às vezes até com um companheiro do time, por meu estresse, entendeu, a gente tem que ser bem profissional e pensar também que ali eles são pais de família também, estão tirando dele, alguém a pão deles, então foi uma decisão difícil e hoje, cara, eu acho que vai ser bom para mim, está sendo bom para mim agora, aí eu sei que vou melhorar, eu sei que o meu corpo vai voltar ao normal, eu sou novo ainda, tenho muito basquete pela frente e pretendo ficar aqui em Franca, pretendo ficar jogando em Franca e se o time ano que vem oferecer uma proposta para mim, com certeza eu volto, não tenho dúvida nenhuma, também já quero deixar bem aberto que eu não tenho vou assinar com ninguém, não tenho time nenhum, não tenho outra proposta hora, para mim em nenhum lugar, eu acho que tudo aqui, estou vendo em função da minha saúde hoje, acho que é uma decisão bem minha mesmo, com apoio da minha mulher, da minha filha, eu acho que isso aí não tem preço, acho que foi bom para mim, está sendo muito bom essa decisão, porque para mim poder voltar bem e mostrar o basquete que eu sei jogar aqui, quando eu jogava contra e os 6 meios que eu pude mostrar para a capacidade de frente.